Começa agora mais uma Copa Cilhose O cara tá morrendo Que medo! Que medo! Que medo! O que foi isso? Já corvou? Já corvou? Seu meu catarrão verde E hoje na Copa Cilhose Nós temos a presença aqui Do Lucas Marques do canal Você Sabia E com ele também temos o seu irmão Gêmeo Daniel Bolo E também Rigão Que tá começando o seu canal Ah todo mundo fala Júlio você não fica bêbado, Júlio você não trava Todo mundo bebe, você sempre tá normal Então hoje eu decidi apelar Trouxe aqui o meu ponto fraco Tequila Vai pensando Nossa! Nossa! Eu vou vomitar Ó pra quem não sabe a regra É muito simples A cada gol marcado A pessoa que marcou o gol vai tomar uma dose Igual a essa aqui ó E a cada gol sofrido É duas doses dessa aqui ó Igual essa que eu tomo agora Além das doses também tem ó Então é isso, vamos agora tirar aqui o dois ou um pra ver quem vão ser os times Dois contra dois Os dois vencedores Vamos para a final Eves e bois Cris Passou pra Bale 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 Vai cuzão Impedido, impedido, impedido Tá não Olha a pica Aaaaah Isso seu ruim Vai na bola filha da puta Cannabis Fui Aaaaah Caralho Como é no cu Pó O cara perdeu quanto perdeu o Marcelo 32 minutos de É que eu batido Bale 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 Ó ocorreu um erro aqui Era para a gente ter tomado a dose de entrada Então a gente não tomou Eu vou tomar 3 Contando a dose de entrada E ele vai tomar 2 Já A malvada pinga que com Como vai Calma Sim Bale Vamos a ter se dar próxima NÃO onal Eeeeeee � Cê tal uxê Ei Cê tal uxê Que isso Bale Pasqual Bale 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 Não! Não, não, não! Não, não, não! Tô muito pra baixo, mano. Olha aí! O barulho é ruim, mano! Vai tomar no cu! Vai! 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 Pênalti! Pênalti! Morreu! 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 Tá doendo meu cu aqui, pra caralho! Tá doendo meu cu aqui, pra caralho! Porra! 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 Segura meu pinto! Segura meu pinto aqui, ó! Oh vai! 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 Eita, menina! Yeah! Puxa a vinheta! Oh vai! Oh vai! Ah! Tá aqui num pastel! É o ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-taca-pitar Starovim Tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-pitar Starovim OU UM PASTEL, UM SHUHI, SEI LÁ Ô aroteu Aita caralho Vai ser um porco, você é um ondo Vai ai Ei, que isso ai Boa, boa A Nerd Universe que me mandou esses copinhos maravilhosos Se você quiser um copinho desse Acesse o primeiro link da descrição Que tem a Nerd Universe Vamos beber mais agora, caralho E compa lá, primeiro link da descrição Nerd Universe Sabe o que você quer com isso? Nada Uma bebida Merda Estou vivendo O copo aqui, onde está o copo aqui Vai, bebe ai Que pediu, velho, cara Eu também tenho que filmar ou não? Não, é só eu Já começou Já começou Algo mais ai galera Copa Pedra, Copa Kaki Algo mais Ai meu dente Você está comando meu dente mano Não Agoçamento da grandeira Marcelo matou, Lopeto Vai pinar o gol O gol Opa Opa Olaço O 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 Ai, queimou o dedo! Eu vou tomar um tito! Venha, venha! Vai, vai! Ai, vou pegar você! No cu! O que é que você quer? Vai, vai! Vai, vai! Olha lá, olha! Aê, caralho! Vai, vai Daniel! Tem ainda? Tem ainda? Tem ainda? Fala que vai voltar pro jogo, moleque! Não, eu tô comendo azeitona! Come! Oh, tá suado, viado! Tá suado! 3x0! 3x2 eliminado! Como assim 3x12? Cai lá fora, olha pra... Mistura com a azeitoninha mais não, não rola! Eu vou beber tequila com azeitona! Você bebeu, também vou! Bebe metadinha que eu bebo a outra metade! Cadê o voo, Valde? Bebe metade, 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 metade! Ai, caralho! Vamos rir da porra, olha! Bebe e tá morrendo! Ah! Meu Deus! Tô vivendo! Tem gente que não bebe e tá morrendo! Nossa! Tem gente que não bebe e tá morrendo! Quer ser homem? Vem comigo então! Oh, bitch! Get out the way! Get out the way, bitch! Get out the way! Eu tenho que tomar duas porque eu tô pronto! Duas por ganhar e uma pelo gol! Segura o tchan! Abaia o tchan! Segura o tchan! Segura o tchan! Oh, bitch! Get out the way! E você não vai beber não? Você tá muito sóbrio pra beber algum monte de gente! Então nessa Copa Cirrose, mesmo quem vai ganhar, tá nem aí! Vai beber pra caralho! Vai morrer aqui no chão junto com a gente! Porque o quê? Porque nessa casa, nessa casa é assim que funciona! Todo mundo vai tomar! Lembrando o quê? Esses copos são todos da Nerd Universe de São Paulo! Nerd Universe! Nerd Universe! Meu canal tá aí também, hein! Acesse o primeiro link da descrição e copre lá, tá? Oh, vai! 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 Caralho! Caralho! Caralho, Caralho! Oh, mano! E olha o barbinho! Para com isso! Ilha! Ele vomitou! Foi o primeiro a vomitar! Dá um selinho, Ilha agora! Se lindo! Selinho! Selinho! Vai, vai! Vem, vem, vem! Vezinho! 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 Ai, doeu o pé, doeu o pé, doeu o pé! Tá muito perto, né, o lombado, né? Tá muito perto! Continua pra perto! Vai, vai! Um, dois, três e... Você veio pra frente, né? Não, não, não! Vezinho! Você é foda! Vezinho! Você é foda! Ele é macho? Ele é macho? Então você vai botar a bunda pra fora, hein, igão! E agora eu vou atirar! Você é macho? Ele falou que é macho! Ele falou que é macho! Vambora então! Não importa, agora! Aqui é questão de honra! Honra! Eu me dei um alto tiro! É questão de honra! Eu me dei um alto tiro, filho! Se eu tomar o tiro, o tiro também fala, porque ele não tomou o ganho do tiro! Não, não, o quê? Não! Aaaaaaah! Nossa! Vou cuidar demais! Ele! 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 O cara é macho! Igão, falta você! O cara que o Julio atira na minha bunda! Aaaaaah! Aaaaaah! Você é pica! Você é pica! Você é pica! Você é pica! Você que tá assistindo também é pica! Você é pica! O Julio vai dar um tiro no Macaulay! Vambora! Aaaaaah! Aaaaaah! Um dia, eu tava na Itália, a gente tava numa árvore! Descobrindo sobre coisas de homens e tal! E quando o nosso colega chegou pra gente e falou! Mano! Meu primo falou que enfiar o dedo no cu e bater um é mó bom! Aí eu falei! Caralho! Como assim? Eu vou fazer isso! Certo! Eu não vou fazer! Mas eu cheguei em casa curioso e vou fazer essa porra! Eu não gostei, tá ligado? Vou continuar a final! Vamos a final! Vamos lá! Caiu já! Vamos lá! Lã! 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 Vai cruzar! Lã! Vai cruzar para o meio! Lã! Lã! Tô muito doidão, viado! Cirurgia! Vem para o PSD! Venha conosco! Feliz ao PSD! Falca! Lã! Falca! Falca! Coloca! Falca! 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 Vamos pausar! Vamo pausar! É a final! Vamos embora então, mais uma dose para cada um! 10 de univers! Vamos embora! Uou! Uou! Você vai dormir junto comigo! Na minha cama... Olha que boité! Show me the boité! Give me the... Chegou esse... Boa! Fulhou! Mano, eu desejo muita sorte para quem está editando esse vídeo. O Bayern de Munique está ousado! Iberi saiu a bola, Marquinhos, Lavertis, pega a bola. Poxa, balabalá, xibilim, balabalá! Entra no seu corpo! Sai, cara! Eu não entendo, por que toda a Copa os caras ficam abertos e vêm tirar uma comigo? É o Júlio, é o Júlio e Rosselli! Júlio e Rosselli! Júlio e Rosselli! É o Júlio e Rosselli! Pá, pá, oi! Que isso aí, oxe! É o pedimento, o pedimento! Sim, é um, garai! Eu nunca fiquei tão ruim nesse jeito! É o Bayern! É o Bayern! Gol! Gol! O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Boa, mulher! Boa! Boa, mulher! É que tá boa, mas não é tranquilo! Mano, tá todo louco essa Copa, né? É, tá melhor! Ó o Capim tá rindo do meu lado! Vambora! Vomitou, vomitou! Aê! Chora, mulher! É, chorei aqui, ó! Joroba é demais! Joroba! Moleque! Travou o sistema! Dá um peito! Dá um peito! No mundo dele! Carmo! Mágico! Tá porra, mano! Denúncia! Denúncia! Dredo! 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 Como acordar uma pessoa, gente? Não precisa nem! Canta uma música! Aonde? Charabagada! Au! Ninguém! Ninguém! Ah! O louco! Olha esse nome não, olha esse! Não tira o olho do cara! Acabou! Campeão! 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 Eu fui campeão! Nossa! Tomei um tapa! Aaaaaaah! Que isso aqui? Que isso? O cara tá botando uma sabe no copo? Vai tomar no cu! Pega outro copo lá! Ele mereceu a vitória! Eu vou tomar uma porque eu perdi! E ele vai tomar duas porque eu sou trouxa! Olha aí! Ê Daniel! Caralho! Olha aí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Tá lindo! Que nojo! Caralho! Tá no verde, mano! Vômito! Essa vai ser da hora! Ai que Deus! Que seja tão gostoso! Nerd Universe! Desculpa aí quebrar seus copos! Mas é! Quem quiser comprar os copos igual! Acessa o primeiro link da descrição! Cadê o outro copo pra eu quebrar? Essa foi mais uma Copa Cirrose de tequila! Eu falta a mão ali! Deixa o seu like! Se inscreva no canal! Record de like! Olha aí! É! Se inscreva no meu canal! Se inscreva no canal do Você Sabia! Se inscreva no novo canal do Igão Underground! Eu sou o cara que mais perde final nessa Copa Cirrose! Eu fico em choque! Mas é isso! Muito obrigado pelo acesso! E até o próximo vídeo! É nóis! Tchau! Valeu! Júp!